É isso aí galera, uma parada aqui no Poço Tremendão aqui, já no lado do estado do Paraná Estamos indo sair em Colorado ali, palco do momento né Fazer o descarregamento ali do areia doce ali Fazer outro carregamento da própria usina ali pra usina ali da Presidente Prodenta Parando aqui pegar uma água né Encher o coroto aí, fazer aquele gordurama especial Bora que bora aí Tá bom? É isso aí galera, hoje, terça-feira né, dia 23 do 3 de 2021 Chegando aqui em Nossa Senhora das Graças, aqui no Paraná aqui Vamos cair ali pro lado da Alta Alegre ali Usina Alta Alegre e a cidadezinha, chamada Alta Alegre ali Agora são 15 para o meio-dia Pensa na forma, vamos parar na frente Eita eu juntamente com o nosso amigo Paulinho ali do Regente Feijó Vamos ali pro lado do Nossa Senhora das Graças, sentido colorado ali Ver se nós chega ali, achar um lugar pra frente aí né, uma árvore aí e fazer o gordurama aí Pensa na forma que nós estamos aí Tentamos achar um azar pra trás ali Mas a coisa mais difícil que tem é uma sombra boa na beirada da pista ali Que dê pra parar né Tinha um lugar que nós ia parar ali, mas ali é meio complicado Ali não dá as polícia que fica ali, as polícia rodoviária né Chegar aí, virar no lugar deles ali, é perigoso dar uma moída ali em nós Beleza galera, agora é que bora aí Graças a Deus fazer o descarregamento ali né Nessa noite foi complicado pra nós aí Chamou eu, acho que era meia-noite aí Foi carregar eu mais ou menos Carregar não, nós que passei na balança já era 4 horas da manhã Quer dizer que não dormimos nada E a hora passa demais, passa muito rápido aí Como você vai ver já tá amanhecendo o dia já Você acaba nem dormindo Acabei dormindo um pouquinho só né Das 4 horas da manhã até umas 7 da manhã 3 horinhas de sono aí Mas nas horas eu dou pra dormir, pelo menos umas 3 horas aí Beleza pessoal E bora que bora aí, fica no canal aí Daqui a pouco vai ter uns abraços aí pra galera aí Que sempre tá nos acompanhando aí Sempre tá, né, curtindo nossos vídeos aí Tá mandando um abraço aí pra galera aí Tá bom? Pessoal aí que pediram um abraço aí Ô Carlos Mietti, manda um abraço pra nós aí Manda um salve pra nós aí Tá bom aí Tá aí mandando um alôzão aí pra galera aí tá Tá sempre nos acompanhando aí Deixando também um agradecimento aí ó A galera ali da usina Alta Alegre Carregou nós nessa madrugada aí Os meninos aí Gente boa ali Né, e forte abraço aí pra todos vocês aí da usina Alta Alegre E bora que bora aí galera É isso aí galera Chegamos aqui na Alta Alegre E na cidadezinha chamada Alta Alegre aqui Não sei se é o distrito, cidade Parar aqui Pra frente ali no mercadinho ali Comprar uma misturinha ali E chegar até na usina lá Porque Sombra aqui por perto não achamos não Tem uma praça aqui Gostou que você é que parra aqui na frente aqui Aqui no mercadinho aqui na frente aqui Comprar um Uma misturinha ali Um pão Né E bora que bora aí Beleza? Daqui a pouco tamo de volta aí galera Fazendo aquele gordurama especial aí Chico e bacanizado É isso aí galera Nós aqui já Já no pátio aguardando Já marcamos a vez E vamos fazer aquele gordurama aí Que já é mais de uma hora da tarde aí E olha lá quem tá vindo lá embaixo Lá ó Vamos ver se eu consigo pegar ele Paulinho foi buscar uma água lá pra nós Lá fazer ó Aquele suquinho Especial Ele tá vindo na coragem danada Ele tá com uma fome lascada Você tá doido Aí ó o monte de cebola que ele trouxe aqui Vamos fazer a cebola hoje Arrozinho já sendo preparado aqui ó E parece que o fogo apagou hein Isso acabou o gás Deixa eu dar uma olhadinha aí pessoal É isso aí galera Olha nós de volta aí ó Paulinho foi lá embaixo Pegou uma água geladinha aí Uma água especial pra nós Fazer aquele suco especial Mostra o suco aí ô Paulinho Pessoal aí ver Pessoal que tá em casa aí ó Suquinho de uva Né Dois litros aí de suco de uva Manda um abraço pra galera aí Paulinho Um abraço pra galera aí Não fica com vergonha não Paulinho Aí ó Um abraço pro tio Carlinho É mesmo Tio Carlinho também Um abraço pro tio Carlinho Tá parado né O que que ele tem Sintoma de Corona Tá com sintoma do Corona Então quer dizer que ele tá Na fase aí dos quarentenas aí Aí ó Comprou uma linguiçinha É de porcos aqui não né Uma linguiçinha apimentada aí ó Peguei a figideira do nosso amigo Paulinho aí Pra poder fazer Tá aqui a cebolinha Né E daqui a pouco Tamo aí batendo gordurama aí ó O arrozinho já tá quase Enxutinho já Feijão Feijão também Feijão não cozinhou ontem aí ó Feijão também E do Paulinho aí ó Paulinho achou que tava Muito velho o feijão Mas o feijão tava Uma Chique Baganizada aí ó É isso aí galera Vamos mandar aquele abraço Pessoal aí pra galera aí Que curte o canal do Car Smith Aí sempre que nos acompanha aí O Ayrton Silva lá do exterior Forte abraço pra você Ayrton Silva Giovano Vídeos também Ele não divulgou a cidade dele aqui Mas sempre tá nos acompanhando O Alex Ferreira Do Belém Também Pedir um abraço aí Mandar um salve pra vocês aí Jean Silva Do Rio Preto É Jean Silva do Rio Preto Acho que é lá do Se eu não me engano Acho que é do Do Atacadão Acho que é Atacadão Acho que é isso aí mesmo E também o Isaia Pontes É o Isaia Pontes aí Que faz a rota ali do KM200 até Suzano ali ó Eu não sei que ele trabalha Não sei se é vinhaça Ou se tá puxando madeira ali Suzano tem a fábrica da celulosa ali né Claudio Silva É o Bicuda ali do Região de Feijão Que agora tá morando no Maringá aí Forte abraço pra você Bicuda Bicuda agora trabalha no HU aí viu Bicuda trabalha no HU aí Sempre tá nos curtindo aí Nossos vídeos aí Também estamos Sempre ali nos grupamentos ali Do Do WhatsApp O Rivônio É o Rivônio também Ali do Estamos aí Mandando aquele abraço especial Pra você também É motorista Mandando aquele abraço Pra todo motorista do Brasil aí ó Todos os motoras do Brasil aí E o Romildo 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 Do Frei É Romildo aí Do Butantan aí Forte abraço aí Romildo Agradecendo a todos vocês aí Que nos acompanham Nós no vídeo No vídeo né A A Maria também A Sueli também Que sempre tá nos acompanhando Forte abraço pra vocês aí Que o Papai do Céu Abençoa grandemente aí vocês tá E vamos aí Ali na parte da culinária aí Juntamente aí Com o nosso amigo Paulinho aí Picando a cebola aí E deixando aquela linguiça Bem cebolada aí ó Linguiçinha Apimentada aí ó Forte aí pra quem gosta De uma linguiça apimentada Tá bom? E bora que bora aí Forte abraço a todos aí Que o Papai do Céu Abençoa grandemente A vida de cada um de vocês E tudo de bom aí galera É nóis aí Dá um tchauzinho pessoal aí Ô Paulinho Pessoal abraço Forte abraço Tudo de bom